A magia está no ar, vejo fogo na arena, o cavalo acelar, isso é coisa de cinema Opa! E aí, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, e com você Guilherme? Tudo bem também, é isso aí Boa noite a todo o Brasil, a todo mundo que está aqui, garantindo a nossa audiência e a nossa preferência Que no caso a sua preferência com a nossa audiência Hoje eu estou aqui para realizar um sonho, é por isso que eu estou muito empolgada Pode falar, desculpa, eu te interrompo Pode falar, Valtinho Não, não, pode falar Eu quero dizer para vocês, gente, que eu sempre tive um sonho Não, mentira, não é que eu tive um sonho Eu amo brinquedos Aqui em casa é cheio de brinquedos E eu queria arranjar mais uma desculpa para continuar efetivamente aos 30 anos comprando brinquedos Já que muita gente não dá esse aval, não que eu precise do aval, mas continuo comprando E eu falei, por que não trazer um quadro? Eu acho que esse quadro é inédito aqui no YouTube Não é possível, porque às vezes eu penso que o negócio é inédito, eu trago E aí, resumindo A gente vai testar brinquedos que prometem fazer coisas Do tipo, máquina de algodão doce Hoje, mostra para o pessoal, Guilherme Prendeu Prendeu embaixo da mesa aqui, só um pouquinho Calma aí, gente Não funciona estraga, não Calma aí, calma aí, tá, gente? Daqui um pouco chega Aqui, viu? Chama? Eu não sei se é a frente ou se é a traseira Aqui, ó Sor-ve-te-ri-a Quantas sílabas, Guilherme? Ih, não sabe separar a sílaba Cinco Ou você acha que era quatro com o ria junto? Não é possível A gente sabe se é hiato Vamos lá, gente Tá aí a sorveteria da segunda câmera pra vocês A câmera 2 fazendo sucesso, viu? E já quero essa máquina aqui Vira aqui É porque eu não achei ela pra comprar Essa segunda aqui, ó Que é a Frosty Enfim, a gente vai testar esses brinquedos Que na verdade são feitos para adultos Porque é o que eu acho Quem vai comer é nós É, criança tem que estar com medo De tanta coisa assim errada Concordo E quem vai comer é adulto Se você tiver alguma coisa Que você fala Gente, eu queria que a Marina testasse isso Tipo a máquina de fazer algodão doce É isso aí O que vocês quiserem Desde que mande o dinheiro pra gente também, né? Não é possível Ou você Ó, se você não quiser mandar o dinheiro Você compra e manda aqui pra casa Ou manda na caixa postal Não tem problema Vamos fazer um combinado Se a pessoa não puder comprar pra gente Compartilha e obriga alguém Se inscrever nesse canal Pra gente bater 100 mil inscritos Por favor Pode ser, pode ser Jurem de ter do juradinho Que vão compartilhar com alguém E vão efetivamente Obrigar alguém a estar se inscrevendo Aqui nesse canal Pra que eu bata 100 mil E a gente consiga uma placa Tá Vamos lá, Guilherme Essa sorveteria Como eu disse pra vocês Novamente é a realização de um sonho O preço dela vai aparecer aí Nossa, a gente comprou na Dafi Na Zephy Zephy Se tiver ainda É um site americano Zephy Não, é brasileiro mesmo Se tiver ainda Vai estar aqui no box de informação Eu quando era pequena E se não tiver Não vai estar aqui no box, tá gente? Isso Se não tiver mais Eu quando era pequena Tinha uma sorveteira da Eliana Sim, todo mundo Eu comprei isso aqui Eu também tinha Eu acho Todo mundo tinha Eu acho que nem era um brinquedo Tão popular Enfim Quando Eu comprei isso aqui Eu achei que era igual A sorveteria da Eliana A sorveteria da Eliana Gente Pra fazer o sorvete Você precisava de um iogurte Iogurte normal Porque eles compravam Seis iogurtes assim Você botava Passava E esse iogurte Ficava com textura De sorvete Iogurte Iogurte Eu não sei falar iogurte Eu prefiro falar iogurte E aí Fiquei bem chocada Vou tirando, tá? Tá Quando eu olhei Deixa ele tirar o de cima Pra não dar barulho Quando eu olhei O que é que precisa Pra fazer um sorvete desse Eles gurumetizaram A sorveteria E esse sorvetinho Ele sai até caro, viu? Vamos lá Tem que lavar tudo Ó, vamos ver todas as peças Ó Tem que lavar todas as peças Que é o que a gente vai lavar Tem a engrenagem Aqui dentro desse negócio É onde vai o sal e o gelo É um tubo de metal E essa parte A parte roxa Vai quebrar Olha E abre No amor ou no ódio Mas e abre Aqui é de metal E aqui dentro vai Já vamos falando Rapaz, dá pra você tomar Uma sopa aqui também Show de bola Se a sorveteria não prestar Aqui dentro vai sempre Ó o barulho, ó Ele não quer que eu fale O que vai dentro Aí dentro Deixa eu compartilhar Vai sempre 200 gramas de sal comum Ou sal grosso Sim, na sorveteria da Eliana Também ia Na sorveteria da Eliana Só ia sal e gelo Aqui vai sal 100ml de água gelada E cubos de gelo Suficiente pra encher Que isso aqui a gente vai fazer Na cozinha Agora a gente vai lavar a sorveteria E vai montar Eu achei legal que vem Dois copinhos Ah, não achei legal não Gente, mas que miséria Em vez de fazer um copinho Desse material aqui de plástico Deram o copinho Igual tem sorveteria Descartável mesmo Criança vai rasgar isso aí Aí vieram dois adesivos É pra eu colar no copinho É, kit chef sorveteria Mostra aí o copinho Agora sim O kit do chef Copinho vagabundo Material de copo descartável É melhor que o copo descartável Depende do copo Aqueles copos coloridos É assim Não é aquele copinho Vai malenga não Mas aqueles copos Que a gente compra de festa Que é azul Verde É nesse material aqui A gente vai lavar E volta com os ingredientes Mas aqui nessa receita Aqui Receita Como é que não é isso aqui mesmo É No manual No manual Tem algumas receitas Que ele recomenda A receita básica Pra vocês ficarem bem chocados A básica da Eliana Era um iogurte Aqui a receita básica Tem 120ml De creme de leite Ou chantilly 120ml De leite gelado E 120ml De cobertura Para sorvete Aí tá dizendo Que a cobertura É o que vai dar o sabor Se ela for de morango Chocolate baunilha A gente vai fazer Meia dessa Não vou respirar não Porque eu tenho que falar Bem rápido Porque eu vou não fechar o vídeo Vou fazer Meia dessa Tá Que ainda vai Uma pitada de sal Uma colher de sobremesa De açúcar Vou fazer meia Porque a gente não vai comer tudo E pra não desperdiçar E também porque eu tenho Só um creme de leite Eu vou dividir ele em duas receitas O pai é super saudável Essa receita do pessoal Não, eu não achei baratinho Eu sinceramente Se eu tenho uma criança Eu não dou esse brinquedo Pra ela não Claro que não Agora eu vou falar Qual é a outra receita básica Que eles têm Aí você me imagina O menino pedindo Uma lata de leite condensado Uma lata de creme de leite E um pacote de gelatina Ei pai Me dá um sorvetinho Eu quero montar um sorvete pai Eu quero leite condensado pai Dô não Tu é louco filho Ah mas não dou mesmo Primeiro que Vai Comer uma banana menino Não é verdade Isso é mais barato a banana Com certeza Vai comer uma maçã rapaz Vai pegar um cacho de uva Ele achou que eu ia falar Não é pra interromper Estou ligada com você Guilherme Vai pegar uma laranja A gente vai fazer Meia dessa tá Porque eu vou guardar A outra lata A metade da leite condensado Porque eu não vou desperdiçar Ela toda aqui E vamos fazer metade da outra E ele dá outras receitas aqui Mas sinceramente Você acha que criança Que é um brinquedo barato Tu imagina Quem tem criança em casa Eu não tenho Mas tive vários sobrinhos As crianças não tem limites Vai querer pedir sorvete todo de rima chapa Uma lata de leite condensado É quatro contos Mais o creme de leite E mais a gelatina Esse sorvetinho Saiu a dez reais Vai vai Fala aí Não, eu quero começar logo Porque se deixar Tu, né Vou gastar três cartões Aí depois eu vou lá Trocar o cartão Ai, tava cagando É É o que o povo Pensa de mim agora Deselegante Deselegante Fazendo cocô Não, não falei isso não Eu falei que você Estava passando fax Agora vamos Vou lavar Pegar os ingredientes E we come back Então tá Voltemos aqui Com o negócio lavado Isso Tá lavadinho É, não tá secadinho Não tá seco Mas tá lavado Vamos começar com esse tonelzinho aqui Nesse tonel Tá dizendo para colocar 100ml de água gelada 100 litros Ó Rapaz, eu sou bom demais Não derramei uma gota 200g de sal comum 200g? Menino, 200g é muito, né? Rapaz Desperdice do sal Colherinha aqui Ela põe Tem quanto? 59 Não é sal isso, né? Claro que é sal Rapaz, mas que cheiro de Cheira pra você ver Claro que isso é sal É sal Nós vamos pôr aqui, ó Sal na água Vai sal pra caramba, viu? Se for sal caro Você tá lascado Tem quanto aí? Enfim Foi quatro Deu uma xícara de sal E pra completar Deixa eu botar no chão Pra gente desvazer Nessa mesa E tá entupida E agora Completa com Gelo Acho que o gelo aí Não vai ser suficiente Vamos lá Pedrinhas de gelo Até encher E tá rosinha, gente Porque o sal que a gente usa Aqui em casa É sal rola Acho que o povo não tá vendo Mas tá colando No meu dedo Eu vou botar é tudo aqui Vou ter que pegar mais Tá Pega outra prática De fileira lá De gelo O Guilherme Falei completar com gelo Eita, bagacinho Ó Foram duas forminhas de gelo Ó Ele fica extremamente gelado E agora você tem que fechar Isso aqui Rapaz Deixa eu ver Fazer um teste Cuidado Super travado Vamos que vamos Aí aqui você encaixa Do outro lado E encaixa ali Peraí, gente Que as instruções aqui Tem que ser seguidas Para o adulto Porque é um negócio Meio difícil Ah, nós temos que Chamar o adulto No caso Tá Tá dando aqui Para pedir para os seus pais Os meus não estão presentes E os do Guilherme Então não vai dar Para estar tendo essa ajuda Aqui desse lado Você enfia aqui Ó Uma engrenagemzinha Mais pra cá Vem cá, vem cá Aqui E encaixa essa roldana Eu nunca sei se é roldana Ou roldona Roldana Encaixou Encaixou Tá encaixado Viu Aí você vai encaixar Como? Assim? Ah, tem que estar mais pra dentro Tem que estar com os dentinhos Aí Já foi Já encaixou Muito fácil Aí agora Você encaixa A parte transparente Menina Esse manual Preto e branco Pô Podia mandar Os negócios Coloridos Será que você é para a frente Ou para a frente Eu acho que isso Encaixa de um jeito Aí Ai, gente Pera aí Que ele não mostrou Que hora Inclusive as fotos Que vem aqui É de outro brinquedo Tipo Um modelo antigo Eu gosto disso Cadê a caixa desse Pra gente ver Como é que ele é montado Nossa Não tem Não tem nada a ver Com o brinquedo Dá a foto Não tem nada a ver É aqui assim Não é? É Será que é? Meu Deus É assim, meu Deus É Eu tô tentando entender Que horas que sai o sorvete Agora Com a nossa Sorveteira montada Aqui Tem caixa aqui Vamos fazer a primeira mistura Como eu disse pra vocês Eu vou fazer só metade De cada receita Aqui eu vou misturar Vou fazer a primeira Que ele chama de receita básica Era 120 ml De creme de leite Eu vou usar 60 Que tu não é otada, né? E olha que esse creme de leite meu Eu tô gastando um creme de leite caro Que ele é mais grossinho Olha a textura desse creme de leite Nossa, filha Tu pegou no mais caro É o que tinha Dá dó, né? Ainda bem que eu vou fazer só metade Ó Aqui tem 59 ml Então assim Certinho Me ajuda aqui, moço? Opa Segura aqui Eu tô aqui só pra reclamar no final Entendeu? Não, não, não Faz isso não Não? Era só pra segurar Só segurar Assim, ó A gente faz ajuda Pra pessoa, sabe? Como diz minha mãe Muita ajuda Quem não atrapalha 120 ml de leite gelado Vou fazer só Tá gelado também, tá? Só 60 Que pra quem não sabe É metade de 120 Espero que você tenha compartilhado Nosso vídeo Obrigada a alguém se inscrever E Nossa cobertura É de morango Segura aqui, moço Opa É pra fazer alguma coisa? É só segurar Eu primeiro vou dar uma provada Adoro Nossa senhora, gente Eu queria... Não, não Põe direto ali, não Não, porque eu tenho que medir 60 Ah, tá Tá achando que era gel sorvete ali E era a cobertura O que é? Você pensa uma pessoa Dois, você multiplica por 10 Que isso, gente Minha vai ver a cobertura toda Nunca enche Ó Minha, foi cobertura até desespero Ó, vou virar a cobertura aqui, ó A cobertura é o que dá o sabor do negócio Agora, cadê meu açucareiro Que eu perdi? Tá dizendo que tem aqui Uma colher de sobremesa de açúcar É, agora Aqui é o gosto do freguês Que eu já posso fazer a raspinha, né? E uma pitada de sal, por favor O sal vamos pegar de novo O sal aqui de casa é bom que a gente vai ver O cheirinho de alho Que a gente usou o mesmo pote Ih, tem que ter um papel lá dentro Resgatar um papel que caiu Não sei nem de onde saiu esse papel Pronto Rapaz, loucura Agora a gente apoia dentro aqui mesmo E pra misturar Minha, esse creme de leite é top Eu nunca tinha aberto ele, não Isso aqui vai dar um problema, gente Tá dizendo pra derramar Tinha que ser um potinho que tem bico Ih, rapaz Pra ir derramando ele aqui E depois você roda Gente, é isso mesmo Eu tô achando que a gente botou esse aqui errado Vamos pegar a caixa de novo A caixa sumiu Deixa que eu mexo Vai vendo a caixa ali Gente, mas eu tô mandando a instrução Outro modelo de negócio, gente É, gente Vamos ver se isso aqui funciona Como tem que botar no negócio que tem bico Eu vou botar aqui, ó Tem que ir derramando aos poucos, ó Misturando o máximo que dava Também se fosse criança ia misturar mais Vamos misturar com isso aqui Já tá ótimo pra criança Já tá delícia E agora eu quero aquela câmera ali bem perto, hein Minha, pra não perder esse take Deixa eu tirar aqui o meu leite condensado Que é pra próxima receita Vou até dar um zoom aqui, ó Vou arrumar a câmera aqui Ó Vamos encaixar nosso copinho aqui É isso aí E agora diz que você vai É pra eu começar a girar já? Ó, você joga aqui A coisa e depois gira E eu tô pensando como é que ele vai pegar essa coisa lá do fundo Ah Não acha rápido? Não, acho que não é rápido não Acho que tem que dar o tempo de gelar Rapaz, isso aqui é oitava maravilha do mundo Você tá vendo que aqui em cima tá sujo de coisa, né? Tá dando pra ver isso? O quê? Você tá dando pra ver se tá sujo de sorvete? Não, não, não Ah, tá Tô vendo? Achei que era sujo de sujeira Não, o povo vê que tem sorvete Não, 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 eu acho que dá, gente Vocês tão vendo aqui? Tão, claro que tão Eu quero zoom nessa câmera aqui agora, ó Zoom Gente, tá líquido Eu acho que tem que mexer mais rápido Não, peraí, deixa eu ler isso aqui Deixa eu ler isso aqui Mexer rápido que não Aí vai ficar quente em vez de esfriar Aí a gente não sabe ler manual, né, gente? O Guilherme tá quebrando o brinquedo Vamos tirar Que eu tenho um problema em ler manual Segura aqui Hum, o que que houve? Tá escrito aqui Despeje apenas 3 quartos da mistura no recipiente O restante tem que ser adicionado somente quando começar a formar o sorvete Gire a manivela lentamente, né? Que o Guilherme ali, ó Em sentido horário Após alguns minutos Alguns minutos O sorvete começará a se formar no compartimento de alumínio Lembrando Ah, meu Deus Eu vou voltar, então Segura o copinho ali Eu vou voltar um pouco do sorvete Porque, na verdade, o nosso não é a receita inteira, né? Então já tem mais ou menos um quarto É Porque esse já era metade E eu tirei a metade Agora tem 3 Era 3 quartos ou 4? Era 3 quartos pra deixar Pra deixar aqui dentro Ah, então vai Então tem que ficar É, eu não entendi porque que você tirou Mas bota aí de novo, não vai ter problema Diz que tem que esperar, gente Alguns minutos Vou botar de volta Esse creme de leite é grosso, né? A sorveteirinha velha da Eliana Fazia só com iogurte Vocês acham que vai dar certo isso? Eu tô já Eu já me perdi as esperanças É isso que eu tô pensando A sorveteirinha da Eliana Você pegava iogurte velho E comia uma raspadinha Aqui gastei meu creme de leite Até o momento não deu em nada Hashtag Eu acredito Hashtag Baboseira Ah, mas já era pra ter formado alguma coisa aqui, cara Minutos, Guilherme Vortemo, vortemo Voltamos O que que eu tive de ideia? Como nós Desiu gritando Como não estava formando sorvete Peguei todo esse negócio Inclusive o pote aqui Desse jeito que tá aqui Botei na geladeira ali por 10 minutos Pra ficar tudo muito gelado E aqui estamos de volta Só fazer o sorvete agora Não é verdade? Fala pra mim se não é verdade Na verdade eu tô lendo Sentido e horário Horário Ó, menina Esse é como é que eu tô rodando? Horário Ah, agora deu certo, tá? Aí tu tirou o sorvete daí Se acalme, cara Ó Qual o sentido horário? Aqui, ó Não, seu relógio roda pra trás Assim é O meu roda pra cima Então Aí a manivela tem que rodar como? Vai lá pro lado de lá Tá difícil pro Guilherme Pra ele raciocinar que o horário é assim Tá Que o ponteiro Vamos pegar o relógio e botar aqui do lado Pra ver que o relógio roda assim Próximo O que é que ele fala aqui, ó Gira a manivela lentamente No sentido horário E eu estou vendo um sorvete aqui Em sentido horário Após alguns minutos O sorvete começará a se formar Que eu acho que já houve aqui Parece que ele dá uma grudadinha Tipo a manivelinha aqui Ela tira Mas está dando uma grudada Vai girando aí lentamente Guilherminho Pra gente A gente olhava, né? O horário Alguns minutos depois Enfim Não encoste a parte superior do bocal Na saída do compartimento do alumínio Tá Entendi nada Quando o sorvete grudar Gente, esse manual é pro pai mesmo, né? O próximo vai vir meu pai Aqui fazer esse sorvete Quando o sorvete grudar No compartimento Começa a girar a manivela No sentido anti-horário Que eu acho que é o caso de agora Tá vendo que tá grudado? É, tá grudado Já tá todo preenchido, tá? Vocês estão vendo aqui, ó Bem nessa pontinha aqui, ó Será que tá mostrando o copo? Ou será que não tá mostrando? Vamos mostrar aqui assim, ó Vamos fazer assim, ó Se a gente mostrar aqui, ó Ó, dá o foco aqui no roxo Vou mostrar aqui mais de perto Que a Marina fica doida Ó lá, ó O negócio girando lá dentro, ó Essa é a capinha do sorvete, tá? Aí ele falou É isso aí, gente O sorvete é isso aí É um sorvete que ele não é muito sorvete Aí ele diz que agora Quando tá todo grudado assim Você começa a girar ao contrário E vai começar a raspar aqui, ó Vamos lá Tá pegando esse take aí, né? Eu acho que tá, né, gente? Ó Vamos lá Agora eu esqueci qual é o lado O outro lado Ó, vai começar a raspar Vai começar a cair, ó Menina, olha lá o sorvete Só que você tem que pressionar assim, ó Senão ele não raspa Fica segurando Segura aí Segura aí Aqui não tem mais sorvete grudado Acho que tem que grudar Aqui, cara Vai, gira Mais um É, o sorvete não tá efetivamente caindo Eu vou dar uma ajudada nele Isso aí Ó, mas virou uma... Uma pastinha É, cremoso É, cremoso É mais ou menos um sorvete É um sorvete semi-derretido Tipo... Sei lá Mas tem líquido ali dentro, ó Vai provando isso pra gente, Guilherme Não, eu não tô tentando tirar, não Tô provando pra ele grudar Vamos lá Vamos dar aquela provinha já, ó E eu vou pegar daqui Que tá mais sorvete, ó Tá com textura de mais sorvete Que delícia Doce, rapaz Tô tentando enfiar aqui pra pegar O sorvete aqui, ó Ficou meio sofrido Só aquelas crianças muito frescas Que ela vai abrir o berreiro Porque vai dizer que isso não é sorvete Ó Eu, inclusive, acho que vou jogar de novo Com o sorvete aqui dentro Pra que ele fique mais duro Porque eu me recuso Tá muito mole Deixa eu comer esse restinho, então Gostou, né? Tá com fome Tu é com fome? Eu vou rapar aqui Ó Ó, já tá puxando de novo O Guilherme que pediu a raspa Nem reparou que eu tô comendo a raspa dele Mas toma aqui a raspinha pra você Ficou uma delícia Eu pretendia gastar Meio leite condensado Pra fazer outra receita Vendo o nível da palhaçada Que isso aqui se tornou Vou economizar meu leite condensado Tá? Peraí Ah não, mas aí virou palhaçada, né? Desde o começo A gente testa no brinquedo Se isso aqui não é palhaçada Eu não sei mais o que é palhaçada Agora como o Guilherme diz Vamos continuar a nossa palhaçada Vocês veem que o Guilherme gostou Sorvetinho não faz mal a ninguém, né gente? Agora vamos lá Põe seu copinho Opa Gente, ele realmente Demora muito O menino que brincar com isso aqui Tem que ser criança paciente Eu não sei se eu era essa criança assim Dessa paciência não É, eu já tava Tira aí com essas horas E saiu mais caro que um sorvetinho, velho Pelo menos da onde eu morava lá Umas bolas Eu compara duas bolas Com cascão Ele não tem uma anatomia muito boa Tipo, o sorvete não escorrega É Deixa eu provar isso aqui agora Agora ficou mais cremosinho Meu filho Isso aqui é um luxo, né? Usei creme de leite gourmet Se tiver ficado cremoso Hum, tá gostoso Me diga como vai ficar errado Ih, tem minha colher que é lá dentro Já vamos bater a colher também Minha colher que é lá dentro Olha, eu tenho aqui uma grande Que eu não entendi pra que funciona Olha, precisa que eu botar o rabo pro melhão Olha o negócio pra você Cobertura de sorvete Creme de leite e leite Precisava dessa máquina? Não, né Marina? Não, eu tenho um congelador aqui em casa Tecnologia pura Misturo Põe no congelador Ó Como eu disse pra vocês Tinha até aberto meu leite condensado Zero lactose Porque o Guilherme tem problemas de intestino Eu tenho uns problemas aí, gente É, não vamos adentrar isso aí Que é aquela mesma história Do passo a facto Troca o cartão E aí eu abri meu leite condensado Mas vou voltar efetivamente guardando Eu só desliguei a câmera aquele dia, gente E guardando meu creme de leite Pra não gastar com esse sorvete Eu, ó, vou dizer pra vocês Quem quiser que a gente teste mais brinquedos Comente aqui Isso aqui deve ser, eu vou te falar Isso aqui deve ser um saco pra limpar É, e aposto que não é criança que vai limpar, né Vai A criança vai falar assim Pai, quero de novo Limpo Essa criança vai falar Só se for sua criança Se for a minha que vai falar que é limpa É limpa Carro limpa É isso Tá aí a sorveteira Sorvete efetivamente Não vira Cadê a capa? E olha, a gente deu uma ajudada E botou o negócio todo na tela dele, gente Gente, simplesmente roubei a caixa de E quebrei O microfone Por isso essa cara aí do Guilherme Mas você dá o like, pelo amor de Deus Pra que eu não seja assassinada Não tem mais nem o que falar, gente É, eu vou só sentir aqui É, ó O que eu ia falar É que Tá vendo que na caixa Mostra sorvete mesmo E não virou sorvete mesmo E a questão assim A gente ainda colocou pouca mistura, né Se tivesse colocado muita Aí que demoraria mesmo Pra fazer esse sorvete Não faz um sorvetão grosso assim Enfim, tá aqui a nossa resenha do brinquedo Daí vamos embora Porque é mais pra baixo Que o Guilherme Não tem nesse Brasil E é isso, tá? Tchau, Guilherme Tchau, pessoal Tchau, gente Beijo Tchau